E neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros empenham esforços para combater as chamas que atingem a Floresta Nacional em Taguatinga. Os militares fazem uso de técnicas para contar, controlar todo o fogo. Ainda não há detalhes das proporções desse incêndio, nem das possíveis causas. E é claro, nós vamos continuar acompanhando esse incêndio, essa ocorrência que já está tentando tomar o controle do Corpo de Bombeiros, que está em andamento a qualquer momento, a gente atualiza aqui no Jotel, essas imagens que chegaram agora para a nossa redação.